Na entrada da rua, um buraco. Mais à frente, outro problema, esgoto. É assim que os moradores do Parque Calabouço, em Guarulhos, vivem há vários meses. Esta imagem que você vê aí no seu vídeo, de acordo com os moradores aqui da rua, Expedicionário José Amaro, no Parque Calabouço, se tornou mais frequente depois das obras da Prefeitura, que levam o nome de Obras do Bairro Legal. Nós vamos conversar com a dona Nilma, ela que mora aqui nesta casa, bem em frente a esta situação do esgoto, né dona Nilma? Como é que é morar de frente para o esgoto? Não existe coisas piores do que pode ser isso, né? Aí fora, os bichos que vêm aparecendo, nunca teve rato aqui, agora é ratazana, entendeu? É da gente se assustar com elas. Dentro de casa é o mau cheiro, porque o esgoto não desce, então nós só temos mau cheiro. Os carros passam, não tem educação, joga essa água podre em cima da gente, entendeu? É assim que nós estamos vivendo aqui, esculachado, abandonado, rejeitado. Nilma mostra que o esgoto do vizinho invadiu a casa dela. Os moradores da rua não pagam taxa de esgoto. Segundo eles, desde que uma obra para a colocação de manilhas foi feita, a água suja fica acumulada. Um buraco foi sinalizado para evitar acidentes. Até bichos agora fazem parte da rotina dos moradores. Tem rato, tem barata, tem tudo e quanto é tipo, peçonhento que você imaginar. Inclusive aqui, se você reparar, é uma partezinha da baixada. Então as crianças não podem nem mais brincar aqui por causa dessa água. Os carros não têm educação para passar, mesmo vendo que tem água de esgoto, passa tudo correndo, joga água em cima da calçada, justamente onde as crianças ficam brincando. Então não temos condição de continuar convivendo desse jeito aí. Uma solução para o problema é o que esperam os moradores do bairro. Eles pensam, bota os filhos deles no lugar dos nossos aqui, entendeu? Para ver quem sabe ele botando o dele aqui, eles venham resolver o problema. O que é o fim?